Começa agora mais um TV USP Informa, o telejornal quinzenal do campus da USP em Piracicaba. Consagrado por trazer à Piracicaba grandes obras do humor gráfico vindas dos quatro cantos do mundo, o Salão Internacional de Humor chegou à sua 40ª edição em 2013, levando a diversos pontos da cidade suas obras através das mostras paralelas. Confira agora a exposição que passou pelo Museu Luiz de Queiroz, aqui na Exalc. Ampliar o alcance do Salão Nacional do Humor. Com essa proposta, o Centro Nacional do Humor Gráfico promove diversas mostras paralelas em diversos espaços culturais de Piracicaba e região. Entre eles, o Museu Luiz de Queiroz, do campus da USP em Piracicaba. Essas parcerias a gente já tem procurado há alguns anos estabelecer. Ela não acontece aqui só na Exalc, mas acho que o principal objetivo é você espalhar a possibilidade da população, as mais diversas possíveis, de ver o que está acontecendo, de ter acesso ao desenho de humor pela cidade. Essa parceria é muito importante, tanto para a Exalc quanto para o Salão Internacional do Humor. É uma via de mão dupla, porque ao mesmo tempo que eles querem divulgar, a gente também quer receber para divulgar aqui os trabalhos que estão lá na reserva técnica. Estando lá na reserva, ninguém tem condições de estar olhando. E estando aqui, o museu tem um público muito fiel e a gente, com essa parceria, ganha também, porque é uma forma de estar apresentando o trabalho que está lá parado na reserva do Salão de Humor. Para a edição 2013, a mostra paralela trazida ao espaço de exposições temporárias do Museu Luiz de Queiroz tem como tema principal a alimentação em seus mais diversos aspectos. Esse tema de alimentação é uma coisa muito interessante, porque hoje em dia a gente tem uma grande preocupação com a questão da alimentação. E a gente começa a olhar para os cartoons e a gente percebe que, de uma forma diferente, está retratando esse tema de alimentação, mas de uma forma bem bacana, de uma forma bem interessante e engraçada. A colação de grau é uma cerimônia que marca a vida dos jovens estudantes do Exalc. Sempre um momento muito esperado por aqueles e aquelas que dedicaram anos ao estudo e à preparação para o mercado de trabalho. A TV USP acompanhou mais uma edição desse evento e traz para você com exclusividade. Esse é um momento tão importante quanto a solenidade completa de colação de grau que ocorre no final do ano, para as turmas que concluem o curso em dezembro. Mas ela está se tornando cada vez mais revestida e de importância, uma vez que vários dos nossos alunos têm tido a oportunidade de prolongar a duração da sua graduação em função de atividades que estão sendo oferecidas, de internacionalização, de ida para o exterior, de fazer estágios fora. E hoje nós temos aí, este ano, uma turma com cerca já de 74 alunos. Isso traz aí um número expressivo já e a própria Exalc acolhe os seus familiares com a mesma importância, convoca aqui o seu corpo docente. E hoje para a gente é um prazer ver que vários alunos aí que estão se formando, embora com um semestre de atraso, tiveram oportunidades de ter uma formação diferenciada. Estamos prevenciando um momento de máxima alegria. Muitos dos nossos alunos têm participado de programas de intercâmbio internacional. Então o fato de se passar pelo menos seis meses fora do país, faz com que esse calendário de formatura seja impactado. Então nós também ficamos muito felizes de que nesse momento, meio do ano, nós termos aí a participação cada vez mais expressiva de agora novos profissionais que puderam formalmente ter essa experiência internacional graças a todo esse esforço da própria Universidade de São Paulo e de uma série de agências de fomento que têm colaborado para a tal. É um momento de superação, de concretização de tudo aquilo que a gente veio construindo nesses cinco anos e fica muito feliz de saber que está se formando agora para uma escola muito boa como a Exalc e agora está pronto para entrar no mercado de trabalho e graças a Deus tudo encaminhado, né? É uma sensação muito boa, ainda mais trazer os familiares para estar prestigiando e muito bom. É uma sensação muito boa depois de tanto tempo, esses cinco anos de dedicação e agora é uma sensação muito boa, está saindo para o mercado de trabalho, a gente está pronto para isso e eu me sinto realizada. É um sonho realizado, uma sensação de dever cumprido, né? Porque depois de um período de quatro anos e meio de graduação, de muito estudo, muito esforço, chegar nessa etapa de formatura, receber o meu diploma, com certeza é o troféu, né? Depois de todo esse período que eu passei, então para mim a sensação não tem melhor, com certeza. A conquista valeu a pena, porque foi um sacrifício bastante, porque o que eles fazem tudo depende do pai, né? Tudo ele. Então, hoje estou vendo que foi muito gratificante ele reconhecer o que ele sofreu para chegar nesse ponto. Hoje é uma alegria que eu saí do serviço agora de pouco para vir e ver a formatura dele, mas a família está tão contente, nossa, tão contente. Até eu tenho um de cinco anos também que está, nossa, está apaixonado para saber como é uma formatura do irmão mais velho de 23 anos, um de cinco para ver a alegria que está. É, na verdade a gente se remete lá no tempo que nós fizemos faculdade, e começa, nós começamos a analisar, vamos dizer, as semelhanças dos processos que o meu pai passou comigo e que eu passei com o meu filho. Chega num momento que a gente tem uma sensação de dever cumprido, de missão pronta para se começar uma nova vida. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí. MÚSICA MÚSICA Quando o final do ensino médio se aproxima, diversos jovens perdem o sono pela indefinição com relação à futura carreira profissional. Mas existem diversas iniciativas que se propõem a ajudar nessa escolha com sucesso. Uma delas é a Feira do Guia do Estudante, da qual a Exalc participou mais uma vez em 2013. E você confere a partir de agora. Eu acho que esse tipo de feira ajuda o jovem em relação a ter uma ideia maior sobre a carreira que ele vai se dar, o salário inicial. Aqui a gente tem a oportunidade de estar conversando com um profissional. Também a gente tem várias faculdades. A gente pode estar tendo um leque muito amplo, né? Para estar escolhendo mesmo a profissão e o local que a gente vai estudar, né? Fazer o curso. Tem uma visão mais ampla da faculdade que ele quer prestar. Ele vem aqui, ele tem dúvidas se ele quer prestar engenharia elétrica ou mecânica. Aí ele vai lá, conversa com o cara do stand, ele explica direitinho como que é, tira as dúvidas certinho. É muito gratificante participar de uma feira de profissões, né? Que apresenta as carreiras, os cursos, não só da Universidade de São Paulo. E a gente aqui representando a Exalc, né? Trazendo informações sobre as sete carreiras lá da Exalc. Que é a administração, ciências biológicas, ciências dos alimentos, ciências econômicas. As duas engenharias, engenharia agronômica, engenharia florestal e gestão ambiental. O jovem vem ávido para saber, obter informações. Ah, o que eu vou fazer quando eu me formar? Que disciplina é o curso? Ah, eu tenho estágio, eu tenho bolsas, auxílios. O que eu encontro na Exalc? Então a gente poder passar essas informações para esses jovens e orientando esse pessoal, né? Que está nessa fase difícil de escolha, de decisão profissional, é muito importante e é muito gratificante para nós. Ajuda muito aqueles indecisos que ainda estão tentando procurar um norte, né? Para a sua carreira acadêmica, para a sua vida profissional. Isso ajuda muito, principalmente pelas várias opções que nós temos aqui, né? Que estamos encontrando e tenho certeza que eles já vão sair com pelo menos alguma ideia. Depois de viajar pelo país para mostrar como as fontes renováveis de energia podem contribuir para o desenvolvimento sustentável do Brasil, nós chegamos à última reportagem da nossa série especial com uma proposta diferente. Mostrar como você pode, a partir da sua casa, contribuir para um Brasil mais sustentável no uso dos recursos energéticos. Conheça agora a Casa Eficiente. Durante quase quatro meses, rodamos aproximadamente 10 mil quilômetros entre os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul para mostrar a você o impacto que as fontes renováveis de energia têm na matriz energética brasileira e qual o seu potencial para os próximos anos. Conversamos com especialistas de três campi da USP, em Piracicaba, São Paulo e São Carlos e com especialistas de diversas empresas de geração e distribuição de energia. Para encerrar essa série, escolhemos mostrar alternativas para que você, que nos acompanhou durante toda essa jornada, também possa dar sua contribuição nesse processo. Visitamos o projeto Casa Eficiente, uma edificação modelo que apresenta alternativas simples, mas que podem fazer toda a diferença no seu consumo de energia, contribuindo com a redução de sua conta. E mais do que isso, com um hábito de uso mais racional de nossas fontes de energia. Everton, fala um pouquinho para a gente como nasceu o projeto da Casa Eficiente e qual o objetivo desse projeto. Bom, a Casa Eficiente é o fruto do resultado da cooperação entre três entidades, Eletrobras, Eletro-Sul e a Universidade Federal de Santa Catarina. O intuito do projeto, então, é trazer para o conhecimento das pessoas, da sociedade em geral, como aplicar a eficiência energética, a arquitetura bioclimática, o uso racional dos recursos da água em construções residenciais. Vamos conhecer? Vamos lá. Então, essa é a Casa Eficiente, a gente aqui está no interior dela. A Casa Eficiente tem um projeto onde as áreas úmidas, que são a cozinha, a lavanderia e o banheiro, estão localizados num lado da casa, desse lado aqui. Então, isso economiza o gasto com encanamentos, com instalações hidráulicas, porque concentra esses ambientes no mesmo lado da casa. Os equipamentos aqui, a gente pode ver que são equipamentos eficientes, eles têm a etiqueta de eficiência energética nível A. As lâmpadas são lâmpadas fluorescentes, lâmpadas fluorescentes compactas, que também são as mais eficientes hoje em dia. Outra coisa que a gente pode observar, os quartos, eles estão localizados nessa outra região oposta da casa, onde tem a maior incidência do sol da manhã. Então, isso justifica também a questão do conforto interno da casa. A gente observa também que as instalações, os eletrodutos, os encanamentos, são todos aparentes, eles não estão embutidos na parede. A justificativa para isso é que quando eu precisar fazer alguma manutenção, alguma alteração nesse sistema, eu não precise destruir a parede, não precise quebrar a parede, então eu vou ter uma redução de custos nesse sentido. Outra coisa que a gente pode falar da casa é o aproveitamento da água que ela tem. A água da chuva, por exemplo, ela é captada e armazenada para ser utilizada posteriormente. Ela é utilizada em fins não potáveis, que a gente fala, né? Por exemplo, para irrigação, para utilizar no vaso sanitário, para lavagem de roupas, na máquina de lavar roupas. Ainda nesse sentido da água, a água que vai ser descartada na rede de saneamento aqui, ela também é tratada antes de ser enviada para essa rede. A gente tem aqui sistemas chamados de tanques-zonas de raízes, onde existem camadas filtrantes e uma planta, que é o junco, que serve para fazer esse tratamento dessa água poluída, essa água que já foi utilizada, reduz esse impacto na hora de eu lançar isso na rede de saneamento, contribuindo, então, para a sustentabilidade da casa. E além, então, dessa questão da água, tem a questão da geração de energia aqui na casa eficiente, né? A gente pode, então, dar uma olhada aqui nos telhados. Aqui no telhado central, que é o telhado metálico, existem módulos fotovoltaicos, que são utilizados para captar a energia do sol e gerar a eletricidade que, então, vai ser consumida aqui na casa eficiente. Essa área que está ocupando aqui, essa geração, ela é suficiente para atender todo o consumo que é necessário por uma família que fosse morar na casa eficiente. Tem estudos ali de uma família de até quatro pessoas que tivesse um consumo consciente, não fosse também uma família esbanjadora, seria 100% atendido por esse tipo de geração. Para todas as necessidades da casa? Para todas as necessidades. Dia e noite? Isso, durante a noite, como aqui a casa eficiente é um projeto de pesquisa, então, ela está, essa geração, além de estar conectada aqui, está conectada na Eletro-Sul. Não tem um armazenamento aqui na casa eficiente, mas com o uso de baterias poderia ser utilizado, por exemplo, durante a noite. E no caso da conexão, também seria mais ou menos naquela questão da permuta, quer dizer, o excedente é exportado para a rede e aí ela se compensa com o consumo da rede à noite, é isso? Exatamente. O excedente aqui, quando está gerando, que não é consumido aqui, tem que ser destinado para algum local. Como ela estaria conectada na rede da distribuidora local, uma casa comum, esse excedente seria, de certa forma, utilizado pela distribuidora. Existiria essa permuta. Como forma de atestar a eficiência da casa, ela participou do Programa Brasileiro de Etiquetagem, então, ela foi avaliada, ela teve um processo de avaliação do projeto dela e da construção dela para atestar esse nível de eficiência. Como a gente pode ver aqui nessas etiquetas, que são aquelas mesmas que a gente encontra nos eletrodomésticos, essas etiquetas, elas são para edificações. Então, o Inmetro avalia a eficiência energética de uma construção. Aqui a gente vê as três que correspondem ao nível de projeto da casa eficiente, a uma simulação por modelos computacionais e quando ela foi construída. Esses três processos aqui, então, foram realizados aqui na casa eficiente. a gente pode ver que ela recebeu o nível A nas três avaliações. Isso comprova o nível de eficiência dessa residência, desse projeto. Legal. E aqui a gente vai ter uma visão dos chamados telhados vegetados da casa eficiente. São telhados planos que existem, onde tem uma camada de vegetação superior a esse telhado. A função desse telhado é de manter a temperatura interna do ambiente o mais constante possível em níveis de conforto para o ser humano que vai estar nesse ambiente. As pesquisas que foram realizadas aqui pela universidade comprovam que esse tipo de telhado é superior a utilizar telha cerâmica, a utilizar telha metálica. Ele realmente consegue manter os níveis internos em níveis de conforto térmico mesmo. Tem plantas mais adequadas para essa região que foram as escolhidas para serem utilizadas, tanto no telhado vegetado, como no jardim da casa eficiente. Espécies da mata nativa da região foram preservadas e utilizadas aqui. Muito legal, Everton, muito legal. Realmente, parabéns. Quero te agradecer mais uma vez por ter nos acompanhado, ter mostrado todo esse projeto da casa eficiente. Agradecer a Eletro Sul por nos receber. E eu quero chamar aqui a Anaí, que é assessora de imprensa e que durante toda essa visita pela Eletro Sul nos acompanhou, nos dando toda a assessoria. Anaí, muito obrigado por toda essa parceria, por todo o apoio no tempo que nós estivemos aqui. Nossa, a Eletro Sul que agradece. Está sempre de portas abertas para receber vocês. Uma série fantástica com sustentabilidade, fontes alternativas de energia. Serão sempre muito bem-vindos. E a gente reforça o convite para quem quiser conhecer a casa eficiente. Estamos de portas abertas. Quer dizer, qualquer visitante de qualquer lugar do país se tiver interesse. Se tiver interesse, pode chegar que a gente abre as portas. Ótimo, então. Você é convidado da Eletro Sul e da TV USP a conhecer esse espaço. Confira agora a agenda da USP em Piracicaba para a próxima quinzena. A Exalc recebe nos dias 1º e 7º de outubro exibições de filmes e debates que fazem parte da 2ª Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental. Ambas apresentações serão realizadas no Amfiteatro da Engenharia a partir das 20h. No dia 26 de setembro, o Salão Nobre da Exalc abriga mais uma edição do Música na Exalc. Dessa vez, a apresentação fica a cargo da banda Saxo Maníaco, a partir das 17h45. Às quintas-feiras, de 12 de setembro a 5 de dezembro, o Museu Luiz de Queiroz recebe os inscritos para o projeto Pesquisadores Mirins, que tem como objetivo apresentar o museu e suas peças aos jovens de 13 a 14 anos. Para inscrever sua escola, entre em contato pelo e-mail museulq.usp.br ou pelo telefone 19 3429 4305. E a Casa do Produtor Rural promove no dia 21 de setembro a palestra e prática Iniciação à Meliponicultura, criação de abelhas sem ferrão, realizada no Amfiteatro do Departamento de Ciências Florestais, das 7h30 ao meio-dia. Mais informações pelo e-mail mmataveli.usp.br Com o tema Empreendedorismo Inovador, a Exalc promove entre os dias 5 e 12 de outubro a 56ª Semana Luiz de Queiroz, com atividades científicas, técnicas e culturais. A programação completa pode ser obtida através da Associação dos Exalunos da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ADAUC. Pelo fone 3429 4342 ou e-mail adauc.usp.br Essa edição do TV USP Informa vai ficando por aqui. Nós agradecemos a sua companhia e convidamos a participar desse projeto conosco. Curta, comente, compartilhe e envie suas críticas ou sugestões para a nossa programação usando nossa fanpage no Facebook, nosso perfil no Twitter ou nosso canal no YouTube. Um grande abraço e até a próxima quinzena. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.